O último episódio, o início das quartas de final, a seleção do Bahia vira e vence o Serro Portenho, 3x1 suave na nave, o time tá com uma boa distância, nem foi virada né, foi 3x1 na raça mesmo e hoje teremos o jogo da volta, a gente tá a um passo de chegar entre os quatro melhores times da América, é um feito histórico pro Bahia e no meio dessa treta toda temos o Inter e também o Palmeiras pelo Brasileiro. Que de momento a gente tá ficando fora da próxima Libertadores, porque estamos fora do G6 ou G7, já que o Flamengo venceu a Copa do Brasil, estamos em oitavo, mas a gente tá no páreo cara, vai pra cima Bahia! E aqui já estamos no Beira Rio, a gente não tá poupando ninguém por enquanto, mas obviamente vamos pro segundo tempo com cinco substituições, que é o máximo que podemos fazer, já avisando o jogo da próxima rodada que será Libertadores, a próxima fase. Vem de voadora no like, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais. Vire membro nesse exato momento pra ter acesso antecipado a todos os novos vídeos dessa série, do garoto Neo, do garoto ali também, do rumo ao estrelato de PES 2013, tá muito maneiro. E cara, essa é a pegada irmão, tem os experimentos também. Esse aí é o Google's Pet, o melhor pet do mercado pra PES 2021 de PC, adquira agora e tenha tudo isso. Desde imersão com torcida, mais de 900 estádios, mais de 15 mil faces e cara, vou te falar, todo mundo aí que tá mudando o uniforme, tá sendo atualizado também constantemente, é nessa pegada. E também tem o Option File mais atualizado do mercado. Option File, se você não sabe, ele é exclusivo de PES 2020 e PES 2021, tanto pra PS4 quanto PS5 e atualiza tudo na medida do possível, desde uniformes, desde faces editadas no menu editar, até os jogadores todos certinhos, transferências e os novos times, como o Amazonas que agora tá na série B e outras paradas desse esquema. Vamos lá pro vídeo. Bora lá Bahia, vamos encaixar esse contra-ataque, tem bola pro Cauli, é formação completa irmão, a gente tem que meter bola na rede pra depois botar o banco de reservas que tá muito forte também. Abertura pro Marcelão, vai pra dentro deles, caprichou, puxou na frente e tentou no Soteujinho e lateral vai ser nosso. Marcelo bate o lateral aí pro Cauli, olhou na área, fatiada pro Ribeiro, o Everton Ribeiro não chega. Tem jogada aí do Inter, a gente já destrava esse passe, Jean Lucas esticou lá no Yuri, protege pra lá, toca pra cá, Everton Ribeiro, o Miteiro esperou a passagem do Gilberto, esticou pra ele, vamos que vamos, René marcando, Gilberto, olhou em profundidade, opa, cisinho errado. Jogada do Inter, bate, meu Deus, quase rasgou a rede, velho, a rede vai lá, caraca, 1x0. Maurício, novamente aquele esquema, né, velho, a gente metralha, a gente pressiona, tem mais posse de bola, mas aí no vacilo a gente toma o gol. O Internacional recuperou essa bola rapidinho, o Valencia mandou pro gol e ali tinha goleiro, hein. Arias faz uma grande defesa, é o último lance do primeiro tempo, a gente parou de jogar depois que o Inter fez 1. E vem bola fechada, tentou tirar, vamos bater, juizão, acaba essa bagaça, mano. Já estourou o tempo de acréscimo, ele vai dar o quê? 50 minutos, o Inter tá com a posse ainda, vai bater pro gol, ajeitou, chutou, defesaça do Arias. E agora sim vai acabar, né, 1x0 o gol do Maurício. Opa, rapaziada, vamos lá de Tassiano, tava 5% Jean Lucas, vou sacar o Soteudo também, vamos BH mesmo, seta pra baixo. Vai o Biel, o Yuri, eu vou manter, cara, a gente precisa do centroavante artilheiro. Vou tirar ali o Cauli, botar o Renato Augusto, vamos tirar os laterais, o Marcelo cansa pra caramba. Vai o Juba e acabou as alterações, Gilberto vai ter que jogar. Vem o Internacional, cruzamento, tirou a defesa, não tirou na segunda e quase tomou 2x0. Para Brasil, domínio do Biel. Tá o Tassiano passando, irmão. Bola pra ele, tem muito espaço, hein, tem muito espaço, olha só o bolão pro Bruno Henrique. BH 27, linha de fundo, cruzamento pro Yuri, que isso, véio. Foi lá na frente, vai sobrar com o Gilberto. Desarmou ali do Thiago, vai voltando ela pro Biel, pode bater, devolveu pro Renato Augusto, vem chumbo grosso. Nada, desarmado. O time do Inter vai tentar a velocidade aí pro contra-ataque, a gente tá no pique do moleque doido. Pra recuperar, esse só vem Yuri, falta nele, vantagem, já tá no BH, devolveu pro Biel, dominou pra bater, foi pênalti, hein, pai. Não deram, não deram. Segue o lance, Biel, rolou. Linha de fundo, Gilberto na cabeça do Bruno Henrique. Meu Deus do céu, esse gol não sai, mano. A gente tá dominando o segundo tempo. Gabriel Arias, sem pressa, sai na boa. E é isso, Renato Augusto, esticou pro Gilberto. Tem fluxo, mano. Vamos adiantar ela pro Yuri. Tocou de primeira Biel. Biel tenta o passe no Yuri, volta agora, chegou pro Yuri Alberto. Não. Cara, não sai esse gol. Vai ter bola pro Inter, cruzamento, tiramos. Vamos lá, Renato Augusto. Domina essa sobra, não deu. Tá com o Inter. Vai lá, ó, mais uma bola pelo alto. Joaquim perde pro Ener Valência. Vai chegando essa pro Biel. Renato Augusto tá sozinho. Isso, domina. Vai, mano. Olha a passagem ali do Juba. Luciano Juba, linha de fundo, dominou. Ih, tiraram dele. Lateral é todinho nosso e já foi cobrado, inclusive. Dá pra carregar, hein. Passou. Luciano Juba. Tem ele ali, tem o Biel no facão. Linha de fundo, cruzamento. Outra bola que fica presa. Sobra no Renato Augusto. Abriu pro Gilberto. Quem é que passa na direita? Os caras não foram, mano. Gilberto ficou sozinho. Igor Jesus. Eita, Igor Jesus. Ruim demais. E o Inter. Caraca, mano. A gente pressionou o segundo tempo, mas não consegue um empate de jeito nenhum. E é o Inter tentando essa bola. Recuperamos e agora vamos ter mais uma. Yuri Alberto, o Biel passou. Recebeu de novo. Vai tabelando, devolve e vai passando. Adianta ela, Biel. Tem o Bruno Henrique. Boa contigo. Foi falta. Nunca dá. Nunca dá falta. Esse juiz, ele é muito caseiro. Vem de jogo. 1x0 pro Inter. Mais um jogo que a gente não merecia derrota, mas a gente ficou com ela. Pagando um preço alto por ter mantido o Yuri Alberto. O Cauli saiu no segundo tempo, mesmo assim tá bem cansado. Mas vamos manter a formação 100% ideal, né? Os 11 titulares pra encarar aí o Serro Portenho. O Arias eu vou ter que descansar ele na próxima, porque o cara é goleiro, mas tá na metade da barra de energia. Vamos lá então, rapaziada. Bola rolando contra o Serro Portenho. Não temos a vantagem por poder perder até por um gol de diferença. Mas o Bahia entra em campo, é sempre pra buscar vitória. Aqui o Yuri Alberto. Rolou pro Soteldo. Ajeitou. Bateu. Colocado. Primeira boa chegada aí com 3 minutos de jogo. Aí o Enzo Jiménez vem pra cobrança. Meteu uma cabeçada. Tira a zaga. E voltou. Nossa. Mas que azar, mano. Na moral. Que azar, vou te falar, véi. Olha só o lance. Aí, ó. Cuesta foi tirar, bateu, voltou. O Jean Lucas, o Joaquim fez gol contra. Meu Deus. Aí o Marcelo sai com o Igor Jesus. Esticou pro Ribeiro. Everton aí com o Gilberto. Vamos dominando Bahia. Vamos chegando. Vem o Cauli pro Yuri. Ajeitou pro Soteldo. Preparou bater. Mais uma bola colocada. Mas a gente não tá acertando tão no canto assim. Essa bola sobra pro Serro. Adiantou pro Marcelo Moreno. Aquele mesmo. O incansável Marcelo Moreno. Defesaça do Arias. Mais um rebote. Véio. 24 minutos de jogo. O Serro empata o agregado. Mais uma jogada. Essa não foi falha da defesa. Foi uma defesaça, aliás, do Arias. Mas aí o rebote já era, mano. 2. O extra pro Marcelo. Meu Deus. Vamos lá, Bahia. A gente vai ter que ir pra cima. A gente vai ter que pressionar os caras. Bola pro Cauli. Meteu ela no Everton Ribeiro. Marcação. Aperta o Everton. Fica com a sobra. Rolou ela pro Gilberto. Já capricha no cruzamento. Não chega pro Yuri. E aí já tem o lateral batido pro Everton. O Meteiro. Rolou ela pro Jean Lucas. Ajeitou. Protegeu. Bateu pro gol. Uma cacetada ali, véio. Ela passou ventando. Travessando o goleirão do Serro. Passou do lado. E tem mais. Encerrou o Portenho. Bola voltou pro Morales. Protegeu. Girou. Tentou cruzamento. Bahia se safa. Bola volta de novo. É pressão do Serro. Time jogando em casa. Tá jogando mil vezes melhor do que quando enfrentou a gente lá na Fonte Nova. Vai protegendo o Gilberto. Todo mundo tentando tomar. Iris da Mota. Ex-Flamengo. É o volante dos caras ali. Mas o Jean Lucas pega. E o caseiro do Juizão. Marca falta pra eles. É um lance, hein, mano. Lucas Vargas. Vai bater de canhotinha. O Arias tá ligado. Vem cruzamento. Boa. Marcelo já respira. Mais bola sobra pro Serro. Tentamos tirar no carrinho. Tentamos de qualquer jeito. Bate. Derruba todo mundo. Até companheiro do nosso time. Tá perdidão o Bahia. Outra falta, véio. E vai ser direto agora, hein. O Vargas manda. Pelo amor de Deus, cara. Vai tomar banho o time. Vai tomar banho. Tomou o terceiro. Bola na gaveta, moleque. Lá no ângulo do Arias. Uma cobrança perfeita de falta. O terceiro gol dos caras. E agora... Eu não sei, né. Obviamente a gente vai ter que meter pressão. Botar o time no ofensivo. E vamos ver o que a gente fez de tão errado pra tomar três gols do Serro Portenho. Tomina Gilberto. Caiu ali. O Jean Lucas. O time tá mostrando. Ele caindo ali mostra o que a gente fez hoje, né. Só caiu. Vai, Marcelo. Vamos lá, Cauli. O Bahia tá sendo eliminado. Tenta o Everton Ribeiro. Cava uma falta ali. Não existe essa falta. E acaba o primeiro tempo. Um gol contra Júnior Nogueira e Luiz Vargas fizeram os outros 3x0 pro Serro. Vamos conversar com a rapaziada ali no nosso querido vestiário. Tá falando ali o goleiro do Serro. Bola lançada. Marcelo tira. Volta com o Biel. Vamos lá. O Soteudo, aliás, né. O Biel tá lá no banco. Soteudo. Pra quem? Pra quem, mano do céu? Pra quem que ele tocou, velho? Acorda, Bahia. O time tá voado em campo. Não é aquele Bahia que jogou o primeiro jogo aí com 3x1 fora o baile. Vem o Gilberto dando velocidade. Everton Ribeiro puxa, mas ele prefere no Yuri. Olha o facão pro Soteudo. Boa bola. Capricha. Soteudo. Perdeu. Mas o terceiro, velho. O terceiro chute do Soteudo no jogo é o que mais acredita ali nas finalizações. Mas não tá acertando. Chegou a hora da gente mexer, hein, mano. Apesar do cansaço, Soteudo não tá tanto. Mas vamos lá de Bruno Henrique. Botar mais velocidade nesse jogo. E eu vou botar mais um atacante. Vamos tirar o Joaquim, cara. E vai Deivinho e Yuri lá na frente. É uma formação suicida. Mas a gente não tem muito tempo pra ficar pensando em outra coisa. Só dá uma regulada aqui no nosso time. E, obviamente, eu vou ter que sacar o Gilberto que tá cansado. A gente vai ter que ter o Igor ali que é muito bom de marcação pelo condicionamento físico. Tá, vamos lá então, hein, mano. Igor Vinícius toca essa pro Cauli. Aí domina o Everton Ribeiro. Ajeitou, voltou. Cauli e Deivinho. Aí é o que eu falei. É o que pega, hein. Ter dois centro-avantes. Boa bola do Deivinho. Linha de fundo. Igor Vinícius rolou pro meio da bagunça. Bruno Henrique. É gol do Bahia BH. 27. Só vai, irmão. Só vai. Deivinho e Yuri. Valeu demais a gente botar um ataque suicida. E eu vou ser insistente. Eu posso recuar um agora e tirar um atacante. Mas, velho, eu vou manter. Eu vou manter os dois centro-avantes ali. Eu vou arriscar, cara. Vamos ver o que vai dar essa parada. Falta e amarelo pro Igor Jesus. Aí o Serro tentou. A gente consegue afastar. Everton Ribeiro pra puxar o contrário. Tá aquele, o Deivinho e o Yuri Alberto. Ah, cara. Eu tô tentando lançar pro Davidson. O cara travou o passe do Yuri. E agora é o perigo, hein. Se deixar chutar, tabelou. Pelo amor de Deus. Na trave. Na trave a chance do Serro. Estamos aí com dois centro-avantes. Mas a gente volta com os meias e com os pontas. Olha onde tá o Bruno Henrique. Pra ajudar a defesa. Bola passou por todo mundo. Vai sobrando ainda com eles. Vamos chegar juntos, Jean-Lucas. Protegeu o cruzamento. Bahia tira. E agora tem um contra-ataque. Esticada na moral pro Deivinho. Tá protegendo. Mas só tá ele. Falta opção ali, cara. Vamos lá, Deivinho. Recupera. Essa o Davidson. Ameaça o drible. Espera a passagem. É tabela com Jean-Lucas. Recebeu de volta. Não recebeu, não. O Bahia erra mais um passe no jogo. Adiantou. Tem o Serro chegando. É onde mora o perigo. Volta geral, geral. Vamos chegar. Everton Ribeiro no carrinho. Na bola, Miteiro. Tira o perigo daí. Não vamos isolar não, hein. A gente vai sair gelado. Bola no Cuesta. Quase 40 minutos de jogo. O Bahia sai pela ponta esquerda. Já tá ali no Marcelo. Dele pro BH. BH autor do gol que vai levando a partida pra prorrogação. Esticou ela no Deivinho. Passou na boa. Vai, Deivinho. Bola pra tu. Capricha. Deiversou. Na trave. Tá sem goleiro. Bateu pro gol no travessão. E quicou na linha, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Bruno Henrique pro Caule. Vai bater. Rolou pro Igor Jesus. Capricha nessa bola. É escanteio. Ave Maria, mano. Olha a chance que a gente criou. Uma bola na trave. O rebote. O chute no travessão. Quicou na linha. E ainda tivemos essa outra com o Igor. Caraca, o Bahia martelou, mano. O Bahia merecia. Vamos lá, Everton Ribeiro. Cruzamento. Bola no Yuri Alberto. Vai sobrar com o Igor Jesus. Vamos que vamos. Bahia não pode nem pensar em perder uma bola aqui. Tem esticada na moral aí pro Igor Vinícius. Adiantou ela no Ribeiro. Ih, arroupaço, Everton. Era tudo que o Serro queria. Bahia vai meter contra-ataque, hein. Vai meter contra-ataque. Vamos chegar, vamos chegar. O ESTA desarmou. Vamos dar mais um ataque pro Bahia. Bate ela pra frente. É o último lance. Vai acabar fim de papo. Caraca, mano. Vamos pra prorrogação. Que jogaço. Que jogaço. Senhoras e senhores, na verdade não tem prorrogação, né. Prorrogação é só na decisão. A gente vai pra disputa de pênaltis. Vou começar com o Yuri, hein. Deixar o BH sendo o terceiro, não. Vamos deixar o Cauli, 74. Temos o Bruno Henrique, 70. Melhores batedores ali. O Cuesta, 71. Vou deixar ele até em quarto. Igor Jesus ali, mais abaixo. E é isso, cara. Na teoria, os melhores batedores do nosso time são esses. O Serro tem alguns que são até melhores que os nossos. Bora, mano. A gente teve aquela bola no travessão, a da trave anteriormente. Mas não fizemos. São muito mais Gabriel Arias. Vamos foco na missão. Deu um close na bunda do Rojas. O atacante, o primeiro a bater aí do Serro. Vamos pegar, hein. Vai que é tua, Gabriel Arias. Prepara, canhotinho. Canhotinho na bola. Que isso. Canhotinho é danado, hein, velho. 1x0 pro Serro. Vamos pra nossa cobrança. Vem aí, Yuri Alberto. Naquele pique do moleque doido, hein. Galera pede pra usar seta, mas aqui é na raça, irmão. Aqui é na raça. Vai, 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 Yuri. Vai, Yuri. Vai, Yuri. Vai, Yuri. Vai, Yuri Alberto. No meio do gol. É a segurança. Empate. Vamos, Bahia. Segunda cobrança do Serro. Fernando Romero. É o camisa 30. Ele e o Arias. Defendeu. Gabriel Arias. Pegamos a primeira rapaziada. Agora, Mitero. Vai, Abertor Ribeiro. No capricho. Vem pancadão. Bola rasteira. Sem chance. Sem chance pro goleiro do Serro. Sem usar seta. É na raça. Sei que muita gente não curte. Mas a gente tenta fazer o realismo acontecer. Vem batida. Gabriel Arias. Pega a segunda. A vantagem pode ir pra dois se a gente fizer com o Cauli. Vamos, Cauli. É no pique do moleque doido. Capricha, Cauli. Bateu no meio do gol. Caraca, velho. Caraca, moleque. No meio do gol. Vamos, vamos pegar a Arias. Vamos que é tua, Arias. Danado, cara. Bateu no meio, velho. Quarto pênalti pro Bahia. Aí, Cuesta. Vem pra bola, Cuesta. Vamos lá, Cuesta. Vamos, 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 Cuesta. Cara, eu bati no canto, velho. Eu bati essa bola no canto, moleque. Não sei o motivo, mas ela foi ali. Eu bati ela no canto. Vamos pegar. Vamos, Arias. De novo no meio. Caraca, velho. Aquela bola, eu juro pra vocês que eu bati ela no canto, mano. Eu juro que eu bati. Agora eu vou bater no meio mesmo. Agora eu vou apelar. As duas ali eu tentei no canto, cara. Acabou. Pelo amor de Deus, velho. Cara, aqui não tem reset, mano. Não tem. Mas eu juro pra vocês que aquelas duas últimas, essa última eu bati realmente no meio. Mas as três sequências ali, o goleiro ficou parado e eu bati no canto, velho. Eu não uso seta. A galera sempre me hateia. Por isso, alguma parte, né? Nem todos. Mas, velho, três no meio, cara. Pelo amor de Deus. E aquela bola no travessão, velho. A bola no travessão quicando na linha. O pênalti, os dois últimos sem ser o último, né? O antepenúltimo e o penúltimo eu bati no canto. Mas a bola foi no meio do gol. E o goleiro do Cerro ficou as três paradas no meio. Eu nunca vi isso acontecer num jogo, cara. O goleiro ficar os três chutes seguidos parados no meio. É realmente doido. Mas, cara, culpa nossa. Mesmo ali, bateu no meio. Não quis bater? Não quis. Mas foi no meio? Foi. Perdemos? Culpa minha. Culpa minha. Agora só resta aí o brasileiro pra gente tentar ir pra Libertadores do ano que vem. Estamos em nono. Nesse momento a gente tá longe da vaga, né? A gente tá exatamente aí do sétimo. Dois pontos. Mas se o Flamengo sair, vai ter G6. Aí a gente ficará mais difícil ainda. E depois dessa, sinceramente, velho. Tô sem paciência pra jogar outro jogo. Vamos deixar o próximo episódio. A gente acaba essa temporada aí da Série A. Vamos lutar pela Libertadores. E reconstruir esse time pro ano que vem. Eu sou o vilão dessa eliminação. Eu sou o verdadeiro culpado. É isso aí, mano. Esse é o Gogos Pet. Aqui não tem reset. É emoção de verdade. Adquira esse pet pra PC. Eu recomendo demais. É vendido pela Hotmart. A maior vendedora de infoprodutos da América Latina. 100% confiada. Confiável. E ainda tem o Option File. Também vendido por lá. E o Option File é pra PES 2020. 2021. Tanto de Playstation 4. Quanto de Playstation 5. E pode ser bloqueado ou desbloqueado. Seu console que roda de boa. Tamo junto, manos. E até a próxima. Desculpem. 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 Desculpem.